E aí gente, tudo certinho, tudo beleza, que bom, graças a Deus, sempre, dia 1º de janeiro de 2021, 1º de 2021 e o criador aqui na batalha, na luta de sempre. Primeiro vídeo do ano e uma conversa, muda, na muda, muita gente já entrou em muda, na muda, muda o manejo, muda-se o manejo, muda-se a maneira de se tratar os bichos ou continua tudo igual? Para muita gente o pessoal já está falando, graças a Deus, esses canários entraram em muda, olha esse machinho de canela onyx, é um macho ou uma fêmea, mas esse machinho aqui está espetacular, um dia eu pego ele para poder mostrar as costas desse canário aqui. Então, para muita gente já está dando graças a Deus que os canários estão entrando em muda, é um repouso, tanto para os canários, quanto um repouso para o próprio criador, que realmente está chegando num momento de, olha lá, canário vermelho com mancha melânica na cabeça. Gente, surgiu muita dúvida, muita gente me pegou ontem quando eu falei que eu estava dando abobrinha, chuchu, maçã para os canários e o pessoal perguntou, que tipo de abobrinha você dá? Eu só conheço abobrinha italiana, eu não sei se existe outra porque eu também não sou oferante, não vivo no supermercado, é aquela comprida, né? Redonda, roliça, como vocês quiserem, é a que eu dou. E por que que eu dou? Está aqui a sobra, vê aqui que tem gente que, olha, isso aqui é chuchu, né? Olha aí como é que os caras detonaram. E a abobrinha é essa aqui, olha, está vendo? Olha lá como os caras mastigaram bem. Tem outros que comeram mais, tem outros que comeram menos, está vendo? Mas aqui dá um apanhado geral aqui na variedade de comida que acabou sobrando. Vou dar um pausa aqui, gente. Alguém, de repente, deve estar falando, Zé Calo, mas que muda? Essa daqui, olha. Isso aqui é um dos quartos, né? Olha lá, pena caindo lá no chão. Vocês podem verificar que nos pássaros que estão em descanso, né? Que não foram utilizados na criação, que estão em repouso. Alguns também que não foram vendidos, que ficaram por aqui. Então, vocês podem ver que a muda, ela já começou para mim, sim. E daí a importância também de falar para vocês, como eu já havia falado, de ter o salão de cria, somente para cria, porque lá não aconteceu absolutamente nada, por enquanto. Ontem bateu 32,9 aqui dentro do criador. Hoje deu uma amenizada, mas ainda está em 31,5. Eu não sei se vocês perceberam, ontem tinha um barulho, é que eu liguei o ventilador pela primeira vez dentro do Canaril. E entrando, propriamente dito, no vídeo, muita gente, no tema, né? Muita gente fica falando, pô, Zé Calo, mas e aí? Muda? Mas muda por quê? Gente, vocês têm que pensar da seguinte maneira. Os canários, principalmente as fêmeas, se desgastaram por demais. O tempo, ó, na voadeira lá, o tempo que as fêmeas permanecem dentro do ninho para chocar o ovo, ela, com certeza, por mais que o macho leve alimento para ela, ela não vai se alimentar direito, ela não vai beber direito. Então, isso vai causar uma perda, né? Muito grande de massa, né? Por isso que, às vezes, a gente fala que a fêmea tem que estar gordinha, não o macho, porque ela vai perder essa gordura durante a época da criação. Agora, acabou a criação. Eu preciso, né, reabilitar os pássaros nessa época. Eu preciso fazer com que eles voltem a ficar fortes, né? Esse desgaste se transforme em energia, ó lá, duas fêmeas no ninho. Então, eu estou adotando um outro procedimento. Como eu falei, algumas pessoas perceberam, eu jogo com vocês e vocês acham que ainda não perceberam, que eu estimulo vocês a pensar e espero ver se alguém vai falar alguma coisa. E eu reparo que tem muita gente tímida e prefere vir no meu particular do que escrever aí nos comentários, sem problema algum. Então, como eu falei para vocês, está aqui. Aqui tem a farinhada com arroz, níger, um pouquinho de pirila. É isso aqui que contém essa farinhada que é servido pelo período da manhã para os pássaros, tá? Então, eu chego aqui por volta de nove horas e até às onze horas eles vão estar recebendo esse primeiro tipo de comida, certo? Farinhada úmida da Savor Core, tá? Com níger, com pirila e com arroz cozido. Eu boto para a quantidade de arroz que eu cozinho, quatro dentes de alho, só, mais nada. E boto aqui para servir para todo mundo, filhote, quem está em cria, quem está em repouso, tá? O que vocês repararam que eu mostrei para vocês? Adultos, duas cumbuca. A filhotada, se eu for lá mostrar para vocês, tem três cumbuca. Aqui tem um número maior de pássaros, por isso recebeu um reforço aqui, ó. Recebeu um reforço aqui, recebeu um reforço aqui. Porque eu sei que esse grupo, se for para cá então, ó, tem duas lá dentro e duas na porta. Tá vendo? Porque eu sei que esse grupo de pássaros, eles comem a mais do que o outro. Isso vocês vão observar dentro das suas próprias voadeiras. Ou seja, eu dei comida suficiente para essas aves, tá? Que me garanta que até umas três e meia, quatro horas da tarde, essa comida vai acabar. Beleza? Então agora, para quem acha, para quem pensa, que estava na época, agora eu vou relaxar, vem um outro período. Porque agora eu vou, nas quatro horas da tarde, eu vou. Reparou lá em cima? Alguém já reparou e me cobrou. E agora está aqui o motivo do vídeo. O que é que aquelas panelinhas estão fazendo lá em cima das voadoras? Ou das voadeiras? Farinhadas, farinhadas seca, tá? Então, quando for lá pelas quatro horas da tarde, eu introduzo deste lado aqui, um terceiro pote. Porque eles já acabaram com a farinhada úmida. Eu introduzo um pote com farinhada seca. E vou colocar um pedaço de maçã, um pedaço de abobrinha, um pedaço do chuchu, uma folha, sei lá. O que eu tiver, não é tudo. Eu estou dando exemplo do que eu coloco, ok? Então, um vai ser um dia, vai ser abobrinha, outro dia vai ser maçã, outro dia não vai ser nada, porque não teve feira, acabou. Outro dia, para esses que são aqui, fundo amarelo, vai ser espiga de milho, cortada. Vocês reparem uma outra coisa, está sujo. Eu não gosto de colocar na grade, porque aí o produto vai começar a correr para lá e vai tombar. E a parte que o canário vai comer, vai comer com fezes? Não. Por isso... Por isso que eu tenho o terceiro potinho aqui. Então, o que eu colocar de fruta ou de legumes, vai dentro desse pote aqui. Nunca no chão da gaiola. Eu não vou ficar trocando grade somente para poder alimentar os bichos. Eu não sou nem biólogo, como eu também não sou nutricionista, né? Não vou lembrar de cabeça. Mas aí, como eu falo, vocês vão aí no Pai Google e começam a procurar os nutrientes que existem aí num chuchu, numa maçã, numa abobrinha e tal. E vocês vão ver como também esses alimentos que eu estou dando, eles são ricos em líquido. Já aproveita também para hidratar os pássaros, né? Às vezes eu também faço um outro macete. Eu pego o mix, boto tudo lá dentro, trituro tudo aquilo lá, jogo dentro da farinhada e sirvo para eles. Quando eles forem comer a farinhada, eles já começam a conhecer o sabor, né? A reconhecer a textura, se é mais macio, se é mais duro. Às vezes um brócolis, às vezes uma couve-flor. E eu vou induzindo as avens, principalmente a filhotada, dessa maneira. Os adultos, eles já conhecem. Então, eu largo um pedaço aí num terceiro pote e vocês reparam que eles comem, que é uma barbaridade. Então, vocês podem ver que não é porque iniciou a muda, vocês vão ter um certo descanso. Não, vocês agora vão começar um outro tipo de trabalho. Ou seja, vocês vão recuperar as suas aves desse período estressante e desgastante que foi a época da criação. Por isso que a gente fala, a vida do Criador não para. É o ano inteiro. Você só muda o ciclo, a fase. Beleza? Vou dar um pausa aqui. Aqui, algumas fêmeas já de vermelho, de vermelho mosaico. Já vieram aqui para dentro para o repouso, né? E é dessa forma que a gente agora vai recuperar as forças, as energias desses bichinhos aqui. Aqui na, por enquanto, não é sala? Quarto da filhotada. Vocês podem ver, como eu falei para vocês, todos têm três cumbucas de alimento. Porque a filhotada é um poço sem fundo. Se a gente trabalhar por analogia, né? Quem tem filho ou se lembrar aí da sua época, a molecada cobe uma pizza inteira. Se deixar meia dúzia de pão e continua magro, seco, arreganhado, não engorda. Porque o metabolismo deles é muito acelerado e queima tudo aquilo em energia. Então, imagine que a filhotada de canário seja também igual. Ou seja, eles estão crescendo, eles estão ganhando massa, né? Muito rapidamente. Então, eles precisam se alimentar. Esses vermelhos mosaico aqui lambem o prato, mesmo com três cumbuca. Então, agora, como eu falei para vocês, quando chegar lá pelas três e meia da tarde, é quando eu vou introduzir, está até aqui do lado, olha, a farinhada seca. Essa aqui é a 20 e 30, com 10 gramas de cataxantina, um quilo de farinhada com cataxantina. Aí, muita gente vai falar, Zé Calo, mas eu já ouvi que a 20 e 30 tem ovo. Você vai manchar seus canários. Você tinha que estar dando a premiata ou outra que não tem nenhum tipo de ovo. Gente, eu sei disso tudo, mas eu não estou pretendendo participar de concurso ano que vem com essas aves, beleza? Então, como eu estou melhorando, acrescentando mais algumas aves que vão ficar, outras vão ser trocadas, então, eu não acredito que eu tenha aves para o ano que vem que sejam de excelente qualidade a nível de ganhar um concurso, principalmente nessas cores que são altamente desenvolvidas por outros criadores. Então, a gente também tem que ter o nosso pezinho no chão. Se nascer um bicho fora da curva, tudo bem, sem mistério. A gente até leva o bicho para ver o que acontece, beleza? Então, é só para dar um toque para vocês que a vida do criador, o ano do criador, ele não para. Você falar em descanso, quando todos vierem aqui para a voadeira, lógico que o trato vai ser muito mais fácil, muito mais rápido do que os bichos individualizados. Mas vocês têm que ter em mente do porquê que modifica para vocês continuarem deixando suas aves saudáveis para que elas, agora, no ano de 2021, elas estejam fortes para poder reproduzir. Valeu, gente? Olha aí, gente, horário. 15, quase 16 horas, né? Vamos lá dar uma olhada. Olha aí a situação dos potes da filhotada, que nem eu falei para vocês. Olha lá. Aqui ainda tem um pouco. Aqui tem um pouco. E aqui também tem um pouco. Não sobrou metade de um dos três. Então, esse permanece e esses dois vão vir para cá. Olha aí, ó. A abobrinha. Pegar uma tira. Vamos ver se dá certo aqui a filmagem. E... Farinhada branca. Farinhada branca. Olha lá. Farinhada branca por cima. Quando eles vierem beliscar a abobrinha. Aliás, a abobrinha não, né? A farinhada branca, né? Olha lá. Eles vão sentir... Olha lá. Eles vão sentir o contato com a umidade da abobrinha. E vão comer tranquilamente. Por que que eu faço isso também? Além de hidratar. Além de dar sustança. Vamos colocar assim para os bichos. Isso me garante. Que eles vão comer esse final de tarde. O início da manhã. E quando eu chegar aqui, ainda vai ter um restinho. E vai me permitir ter tranquilidade. De não faltar alimento. Olha lá. Acabei de colocar. Já está todo mundo lá em volta. Beliscando. E assim eu mantenho todo mundo hidratado. Forte, feliz, saudável. Olha lá. E tem resolvido bastante o meu problema por aqui. Valeu? Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.